Atreus, onde você está? Fique! Nossa, você cometeu um erro! E ele está zangado! Nossa, você cometeu um barriguoso! Ainda não tem o barriguoso! Oh 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 Black scared Oh Oh Agarra, ele tá bom Ah 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 Atreus 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 O quê? Foco Agora Cure-se O que aconteceu? Você não se lembra? Eu Eu enterrei o Fenrir E aí eu Eu não sei Eu tava tão triste Aí fiquei com raiva Depois com medo E daí eu Corri Tinha um urso Atacando e Eu ataquei de volta Mas era um sonho Suas emoções Suas emoções Transformaram você Eu... Eu não sabia que eu fazia isso Você não fez nada Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Nós sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua mãe tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar saber o que eu tô me tornando? Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai e mais como um general Não! Não Recompanha-se Recompanha-se